E aí, o que você pensa que está fazendo aqui, hein? Assistindo televisão, ora essa. Vocês não estão vendo? Sim, estamos vendo. Mas queremos saber quem foi que convidou você para assistir televisão na nossa casa, hein? O poderoso troll não precisa ser convidado. Ele aparece quando ele tem vontade. Especialmente nas casas de pessoas que têm televisão por assinatura. Ah, então está explicando o motivo da sua visita à nossa casa. Exatamente. Vocês acreditam que a vadia da rosia não tem televisão por assinatura? Que mão de vaca. E o que nós temos com isso, hein? Pelo menos vocês têm e é isso que importa. Onde fica o canal sobre o poderoso troll? Não tem nenhum canal sobre esse poderoso troll. Acho que nem existe. Quem disse que não existe? Não me diga que vocês não assinaram esse canal. Se essa merda existe, com certeza não. Felizmente. Eu exijo que vocês contratem esse canal imediatamente. É uma ordem seus seres inferiores. Elaine. Eles têm televisão por assinatura e não assinam os melhores canais. Puta que pariu. E aí E aí E aí Tchau.